O assunto agora é política no Jornal do Piauí. Filiações partidárias da oposição prometem adesões fortes. Aliás, a movimentação tanto da oposição quanto da situação agitam esse cenário elevado, esse bastidor político também entre os parlamentares, deputados estaduais. Ah, é sim, João Elson. Hoje, por exemplo, eu conversei com... Nós flagramos lá um encontro pós-sessão ordinária na Assembleia do deputado Júlio Arco Verde, que é o presidente estadual do Progressistas, com o deputado Gustavo Neiva, que está no PSB, mas de malas prontas para deixar o partido e seguir na oposição. Vamos acompanhar. Na oposição, o deputado Júlio Arco Verde promete palanque forte para a sucessão estadual do próximo ano. E avança no entendimento para filiar ao Progressistas o deputado estadual Gustavo Neiva. Realizar um grande sonho do senador Ciro, né? ter o Gustavo aqui no nosso partido. Estamos decidindo na caminhada. O importante é que ele vai estar junto nessa caminhada de oposição com a gente. Nós estamos montando uma estrutura muito grande de oposição. Acho que nunca visto nesses últimos 16 anos uma oposição tão bem estruturada, com uma base tão grande de deputados estaduais, deputados federais e com grandes lideranças. Então, acredito que, dentro do nosso planejamento, nós vamos ter essa oposição muito bem estruturada na parte política e com todos os deputados estaduais, federais, senadores, todos aqueles que vão caminhando com a oposição, como está sendo feito em todo o estado do Piauí. Para Gustavo Neiva, o Progressistas é o caminho natural. O meu caminho é na oposição. O PP é o maior partido da oposição, não resta dúvida. Nós estamos montando uma chapa proporcional, tanto deputado estadual como deputado federal, forte, com grandes nomes. A já vista as filiações que ocorrerão esse final de semana. E não resta dúvida que nós estamos conversando e é uma grande opção. Elivaldo Barbosa e Lídia Brito. Gustavo Neiva demorou a falar, mas a posição dele está tomada. Ele sai do PSB, alinhado agora à base do governo, o Wellington Dias, e ele estará aí na oposição. É, o caminho até é natural, uma decisão que já se esperava do deputado Gustavo Neiva. Ele foi líder da oposição praticamente durante todos esses quase sete anos da administração do governador Wellington Dias. Então, migrar para a oposição, ele ficou, acho que ele mediu bem e seria uma situação meio delicada, meio constrangedora até. Por essa razão, ele tomou a decisão que politicamente era mais aceitável do ponto de vista do futuro partidário. Gustavo Neiva deve mesmo ir para o Progressistas. A oposição ele já fazia até, né, Lídia? Sempre foi bastante... É um dos líderes da oposição na Assembleia Legislativa. Ele faz uma oposição bem atuante, por isso já é que ele ficou aí numa situação bem delicada e o caminho natural seria, de fato, Gustavo Neiva seguir na oposição.